Então, hoje a gente vai ter a nossa aula sobre peixes, como a gente falou na semana passada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide. Se quiserem também, depois eu posso enviar ele para vocês. Está todo mundo vendo? Tudo tranquilo? Sim, professora. Obrigada. Então, vamos lá. Fecha o áudio, senão vai ficar uma coisa bem estranha. Então, aqui alguns detalhezinhos. Os peixes são um dos animais mais antigos, dos cordados. E aí aqui tem alguns grupos que não vou cobrar em prova, mas é só para saberem. Há 500 milhões de anos atrás, a gente tem os ancestrais das lampreias, os ostracodermos. Há 400 milhões de anos, depois vieram os placodermos, os condrictes atuais. E aí, só 250 milhões de anos atrás, é que vieram os peixes-ossos, os osteites atuais. Então, aqui para vocês terem uma noção dos ancestrais, dos animais primitivos. E quais são as características gerais desse grupo que a gente chama de peixes? Eles têm coluna vertebral, a doutocorda vai gerar a coluna vertebral, são vertebrados, são aquáticos. Aqui é heterotermos. Então, tem uma coisa que eu acho bem importante vocês saberem, que é a diferença entre pecilotérmico e ectotérmico. Heterotérmico quer dizer que a temperatura varia. Então, eles são pecilotérmicos, porque a temperatura depende da temperatura ambiente. Então, se eu tenho um peixe num aquário e a água do aquário está a 20 graus, o peixe vai estar a 20 graus. Se eu aumentar a temperatura da água para 21 e 22, a temperatura do peixe também aumenta. Então, eles não mantêm a temperatura como nós humanos. Nós humanos, em qualquer lugar, a temperatura é 36,5. E, às vezes, eu ouço muito isso de alunos. Ah, professora, mas o que tem a aumentar a temperatura do oceano em 2 graus? Beleza, eu pego você, que agora está frio. Vamos supor que você está com 36,5, 37. Vou aumentar a sua temperatura em 2 graus. Vou jogar vocês para 39. Vocês estariam saudáveis em 39? Não, vocês estariam com febre. E se eu pegasse a temperatura e baixasse de 37 e botasse para 35, 34? Também estaria normal? Não, vocês estariam hipotérmicos. Então, é importante manter a temperatura e aumentar ou diminuir meio ou um grau é uma coisa. Dois já é muita coisa. Ainda mais para animais que não regulam a temperatura. Precisa de calor externo. Aí vem o nome ectotérmico. Quer dizer que o calor que eles precisam, geralmente, vem de fora. Não que eles não produzam calor. Eles produzem, mas é uma quantidade pequena. Então, por exemplo, os répteis, que não é o caso aqui. Os répteis, eles também regulam na água e no sol. Então, os animais que são pecilotérmicos e ectotérmicos, como é o caso de peixes, anfíbios e répteis, eles não conseguem manter um calor interno independente do ambiente. Eles sempre precisam do ambiente para manter a sua temperatura. Eles respiram por brânquias ou guelvas, já que eles são aquáticos. Os peixes. Então, eles mantêm as brânquias do estágio larval. Ou estágio filhote lá de desenvolvimento. A locomoção é por nadadeiras, e as nadadeiras são importantes para os peixes. O corpo é coberto por escamas protetoras, e essa escama é diferente em ósseos e cartilaginosos. E também tem uma glândula produtora de muco. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem peixes que vivem em locais onde há seca. Episódios de seca. Uma vez apareceu no Fantástico, ah, os peixes batata, alguma coisa assim. Então, eles encontraram um terreno cheio de bolinhas enterradas no solo, um terreno meio lodoso. E aí descobriram que essas bolinhas eram uma cápsula que protegia os filhotes. E aí descobriram que esses filhotes, eles produzem um muco que mantém a pele sempre úmida, para que eles não desidratem em épocas de seca. E existem dois tipos, que são os condrictes, condro, cartilagem, e osteíte ósseo, ossos. Beleza? Aqui a gente tem o formato do corpo dos condrictes, que é bem importante. Características importantes. Nadadeiras ímpares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sempre nadadeiras ímpares nos condrictes. Então, eles têm boca ventral. As brânquias são desprotegidas. Todo mundo consegue ver as brânquias. Isso são características extremamente importantes de condrictes. E a cauda, a nadadeira caudal, ela é heterocerca. Quer dizer que ela tem pontas diferentes. Beleza? Isso é extremamente importante em condrictes. Diferente nos osteítes. Nos osteítes, a nadadeira caudal, ela é homocerca. Está vendo que ela é homogênea? Nos condrictes, ela é diferente. Nos osteítes, ela é igual. Bom, os osteítes têm nadadeiras pares. Os condrictes têm nadadeiras ímpares. Tá? Eles têm a boca frontal. Os condrictes têm a boca ventral. Aqui é frontal. Aqui é ventral. Como nós humanos também temos ventral. Aqui está o ventre e a boca está no mesmo eixo do ventre. Aqui a boca está na fronte. Como se estivesse na ponta da cabeça ali. E a linha lateral é uma estrutura que tem nos dois. Embora não apareça aqui no tubarão, mas a linha lateral é uma estrutura comum aos peixes. E olha só que interessante. Os peixes ósseos têm uma estrutura que tampa as branquias, que a gente chama de operco. Então, tem várias coisas em comum e tem várias coisas diferentes. Fala. Quem é que abriu o áudio e quer perguntar alguma coisa? Não? Então, continuando. Os ossos, né? O esqueleto dos peixes ossos, né? O esqueleto é constituído pelo crânio e pela coluna vertebral. A gente sabe que não é muito grande esse crânio. A coluna vertebral depende do tamanho do animal. E o esqueleto apendicular, ele sustenta as nadadeiras. Então, aqui ó. Seria o esqueleto, né? Tem essa parte aqui. A coluna vertebral, para poder defender os órgãos internos, proteger. E aqui, as estruturas das nadadeiras, que também é necessário esse esqueleto. O esqueleto pode ser ósseo ou cartilaginoso. Aqui, só a nadadeira homocerca e heterocerca, que é o caso aqui da raia. Não precisa decorar tantos nomes assim. E vamos falar um pouco mais sobre os condrites. Os condrites, quem são? As quimeras e os tubarões e raias. Pessoal, o nome é raia, não é a raia. O correto, raia. Cação é um filhote de tubarão. Ainda assim, é um tubarão. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem. Então, os condrites têm esqueleto cartilaginoso. Habitate. Em sua maioria, água salgada. Existem raias de água doce, mas a maioria é água salgada. A boca ventral e dentes pontiagudos. Os dentes também são cartilaginosos. Escama placoide. O que é uma escama placoide? Quando você olha um tubarão ou uma raia, você não... Não é aquela escama dos peixes-ossos que tu tira e sai, né? Nem parece que tem escama. Então, a escama é tão grudada na pele como placa que você nem repara que tem escama. Então, isso é uma escama placoide. Eles não têm bexiga natatória, que eu vou falar depois. Eles não têm opérculos, que eu já mostrei. E eles têm uma válvula espiral, que é a tiflossole, que é o que vocês perguntaram no intestino. Que é o que vocês perguntaram na semana passada. Então, aqui a gente tem uma imagem de quimera. Que também a maioria não conhece. E o tubarão e as raias. Olha só as fendas branqueais nas raias. Na quimera dá pra observar aqui. Então, são... Olha só como é que é a cauda aqui, ó. Sempre diferenciada. Então, aqui a gente tem uma imagem de... Condrite. Estão vendo que o nome tá errado aqui, ó? É raia. Os osteítes. Temos a sardinha, a piranha, o cavalo marinho, o atum, sei lá, uma infinidade aí. O baiaki, pra não rimar. Eles são peixes ósseos. Podem estar em água doce ou sagada. Tem muito mais representantes na água doce do que os condrites. A boca é terminal, que eu já mostrei pra vocês. A bexiga natatória. O que é bexiga natatória? Pessoal, quando os peixes mergulham a grandes profundidades, como aumenta a pressão, aumenta a concentração de gases no sangue. E quando eles voltam pra superfície, esses gases têm que ser liberados. Para que eles não morram por causa dessa diferença de pressão, existe uma bolsa que armazena esses gases do sangue, pra eles conseguirem voltar à superfície. E essas bolsas a gente chama de bexiga natatória. Então, essa bexiga tira o ar do sangue e eles conseguem ficar boiando. Ah, mas o tubarão não tem isso. Não, o tubarão faz essa característica. O tubarão usa o óleo do fígado. Como o óleo é menos denso do que a água e o tubarão precisa voltar à superfície, ele aumenta a produção de óleo do fígado e ele fica menos denso, facilitando a sua flutuação. Os tubarões, eles precisam, em sua maioria, estar sempre em movimento, por causa desses gases aí, já que eles não têm a bexiga natatória. O intestino não tem uma válvula espiral, já que eles têm a bexiga natatória. O corpo fosiforme. E essa forma do corpo, tanto dos ossos quanto cartilaginosos, é uma forma hidrodinâmica. E os peixes-ossos produzem uma glândula que secreta muco na pele. Porque existem peixes, como eu falei, ossos que estão em locais que não têm água o ano inteiro. É uma adaptação, uma mutação. Possuem o opérculo, que é aquela característica que eu mostrei para vocês, que tampa as fendas branquiais e formam cardumes. Os cardumes aparecem bem no filme do Nemo. O cavalo marinho, que é um peixe bem pequenininho. Piranha, olha só os dentes ósseos. Pessoal, nem todo peixe tem dente ósseo. Alguns são filtradores, não tem. Alguns precisam de dentes. E aqui é uma imagem do opérculo, que a gente tem as brânquias aqui. E entre as brânquias, a gente tem um coração bem pequenininho aí dos peixes. Sistema circulatório dos peixes em geral, independente se ele é condrict ou osteite. Ele é fechado, simples e completo. O que é fechado? Está dentro de vasos sanguíneos. O que é simples? Não há mistura de sangue, que é o completo. E o simples quer dizer que ele tem só duas cavidades. Ele não tem duas circulações, só tem uma. Então a gente tem o seguinte, as brânquias. Qual é o objetivo da brânquia? Liberar CO2. Depois que o CO2 é liberado do sangue das brânquias, o sangue fica cheio de oxigênio, que vai ser captado também pela boca. Então eles têm que nadar muito para captar oxigênio pela boca. Então esse sangue vem da brânquia pobre em CO2, vai para os órgãos. Os órgãos, ele pega CO2 por causa da respiração celular. E ele é rapidamente bombeado para as brânquias, porque o CO2 é tóxico e ele tem que ser bombeado. O coração dos peixes tem duas cavidades. Uma que a gente chama de átrio e a outra que a gente chama de ventrículo. Em todos os cordados, vocês têm que saber a quantidade de cavidades no coração. E o peixe é o único que tem duas cavidades. Então a respiração dos peixes ocorre por brânquias, que são as guelras. E pela boca, tá? Então os condrites precisam de estar com a boca sempre semi-aberta. E os osteites, como eles não têm o metabolismo tão acelerado, também vai entrar pela boca, mas ele não precisa estar em muito movimento. Os condrites precisam mais, já que a maioria é predadora e precisa se movimentar. E o pulmão seria uma bexiga natatória. Tem peixes que são pneumáticos, que são peixes que vivem em locais onde há seca. Aí eles usam a bexiga natatória como pulmão. Então aqui tá a imagem das brânquias. A água entra pela boca e ela sai pelas brânquias. Seria mais ou menos assim. Depois se der tempo eu mostro um vídeo bem legal pra vocês. O sistema digestório é bem semelhante, né? A gente tem a boca, a gente tem o esôfago, o estômago, que é igual aos dois. A gente vai ter aqui o piloro, é uma parte do estômago, né? Aí a gente tem o intestino. Aqui no caso dos peixes ósseos, a gente vai ter a bexiga natatória aqui perto. E aí a gente tem o ânus. Aqui ele tem a válvula espiral até por uma questão de facilitar a digestão. E também para facilitar essa distribuição de gases no caso dos condrites. Já que os condrites não tem a bexiga natatória. O sistema excretor é a ureia, né? Os peixes eliminam ureia. E também amônia, muito mais amônia do que ureia, já que eles estão em ambiente líquido. E a amônia diluída, ela não é tão tóxica. Pra nós ela é tóxica. A gente libera pouca amônia, porque nós somos terrestres. Os animais aquáticos, aí, liberam mais amônia, tá? Eles têm rins, como nós, e que é um pouquinho acima da bexiga natatória. Então a bexiga natatória, ela não armazena amônia e ureia. Ela armazena ar. E essa ureia vai ser liberada ali, junto ao canal do intestino. Por isso que a gente chama de cloaca. Tá? Tá, aqui tá tudo bem. Aqui não precisa. Reprodução sexuada. Então, assim, os peixes ósseos têm reprodução externa. Fecundação externa, desenvolvimento externo. Os peixes cartilaginosos, que é o caso do tubarão, eu vou dizer assim, depende. Tem tubarão que põe ovos. Tem tubarão que segura o ovo dentro do corpo. Tem tubarão que não tem essa estrutura de ovo, que é chamado de vivíparo. Quando eu falei pra você de reprodução lá no início do ano, eu falei isso. Então os tubarões podem ser ovovivíparos, ovíparos e vivíparos. Os peixes ósseos, não. Os peixes ósseos, em sua maioria, são ovíparos. Ovolíparos, melhor dizendo. Põe os óvulos na água. Beleza? Aqui, pra vocês verem, muitas pessoas encontram isso daqui na praia, que é bem durinho. Isso daqui é um ovo de tubarão. É um saquinho de ovos. Não é todo tubarão que faz isso, mas quando a gente encontra, vocês estão encontrando uma estrutura reprodutiva de tubarão. Isso eu já falei pra vocês. A locomoção pela cauda. Uma coisa interessante da locomoção é o sentido. A cauda de peixe sempre vai nesse sentido lateral, né? Acho que é isso que a gente fala. Sempre nesse sentido. Quando a cauda faz esse movimento, aí eu sei que é um mamífero. Quando é peixe, ele faz esse movimento. Látero, lateral. Quando é um movimento de cima pra baixo, eu tenho um movimento de mamífero. Isso é interessante. Eu nunca sei quando é mamífero ou quando é peixe. Agora você sabe. Então, por isso que golfinho é mamífero. Por isso que baleia é mamífero. Porque até a maneira de nadar, o movimento da cauda é diferenciado. Então, aqui a gente tem a bexiga natatória. Pra encontrar uma bexiga natatória dentro do peixe, ele tem que estar com a boca aberta. Aí a bexiga natatória tá cheia. Quando a gente compra o peixe com a boca fechada, a bexiga natatória tá vazia. Isso a gente veria na prática, mas a gente tá à distância. Né? Oi. Professora, e essa bexiga natatória, ela serve pra quê? Ela serve pro peixe, no caso, flutuar e afundar essas coisas? Exatamente. Só tem no peixe ósseo. Quando o peixe enche a bexiga natatória de ar, ele flutua e fica ali paradinho. Quando o peixe precisa afundar, ele esvazia e afunda. É como se essa bexiga tirasse o ar do sangue e depois devolvesse o ar ao sangue. Tá bom? É isso aí. Perfeito. Só tem em peixes ósseos. Isso é importante que vocês saiam. Aqui uma imagem, né? De... Nossa. Olha só. De alguns peixes aqui. Uma coisa importante. Sistema sensorial. Existe uma coisa que a gente chama de linha lateral. A linha lateral é uma linha sensorial. Pessoal, os peixes, eles não enxergam muito bem, já que o cérebro não é tão grande. Então, como é que eles percebem? Eles percebem pela vibração da água de outros animais. Então, sempre que outro animal está nadando aqui do lado, tanto peixes ósseos quanto cartilaginosos, eles percebem esse movimento pela linha lateral. Ela é extremamente importante para os peixes. E aparece tanto em ósseo quanto em cartilaginoso. Tá? No caso, os peixes cartilaginosos, eles ainda têm o nariz. O nariz não é para respirar, né? Pelo amor de Deus. O nariz é para sentir o cheiro. Então, os tubarões tentem até 5 quilômetros, né? Uma média aí de 5 quilômetros o cheiro de sangue ou de decomposição para poder atacar. Por isso que os peixes vêm para o litoral. Porque como o alimento deles vai ficando escasso, eles sentem cheiro de decomposição, e vêm para as nossas praias. Beleza? Curiosidades. Os peixes trocam de dentes durante a vida, mais os ósseos. Os cartilaginosos, no caso do tubarão, ele vai produzindo mais e mais dentes. Ele perde um, produz dois. Então, cada vez mais ele tem uma sobreposição de dente. O maior peixe de água doce é o piracuru, que tem até 3 metros de comprimento. Quem gosta de ver aí... Como é que é? Tem um programa, né? Que é monstros do lago. Aí eles mostram aí. Geralmente são peixes. E pode chegar até 200 quilos. A maior baleia até hoje caçada foi uma baleia azul. De 34 metros e pesava 170 toneladas. Só que a baleia azul, né? É um mamífero. Não sei porque a curiosidade está aqui em peixes, né? Vocês veem que é o slidezinho vagabundo. Mas o tubarão baleia, aí sim. O tubarão baleia é o maior animal, né? Que tem na água e é um tubarão. Aí sim. Acho que ele quis dizer ali tubarão baleia e não baleia azul. E o peixe que nada mais rápido é o agulhão vela, que lança uma velocidade de 115 km por hora. São peixes até que são voadores, né? Tem uma nadadeira que parece asa e aí eles saem do mar. E eles são perigosos. Eles podem até atingir e machucar uma pessoa.